Música O prefeito Codoaldo Gazeta recebe a imprensa para falar da reunião com os vereadores em relação ao acordo político entre as bancadas e o poder executivo em relação a agenda das questões de projetos de lei da destinação da cidade industrial nos lotes urbanizados e também dos pedidos dos vereadores em relação a classificação das zonas de indústria, comércio e serviços ASICS a questão da extensão do perímetro urbano e as outras demandas que estão em andamento entre os dois poderes Exatamente, eu venho trazendo hoje uma agenda positiva para a cidade que já se iniciou em 2017 com algumas outras ações que já foram encaminhadas para a Câmara Municipal e aprovadas aqui e agora para 2018 um cronograma de ações que vão ser encaminhadas para a Câmara Municipal dentre elas a expansão do perímetro urbano, a nova lei da ZICS, o plano de manejo das APAS a própria APA do Água Parada que a gente já, a equipe de trabalho já sinalizou do ponto de vista de uso e ocupação dessa APA então a gente agora em março também deve fazer um encaminhamento para essa nova visão de uso e ocupação do solo nas áreas de proteção ambiental da cidade então eu estou trazendo um conjunto de ações para os vereadores para que a gente possa ter um cronograma de votações aqui na Câmara Municipal melhorando a cidade para a atração de investimentos que é a que todo mundo espera e deseja há muito tempo nós estamos com diversas leis atrasadas no tempo há mais de 20 anos e exatamente esse movimento é para melhorar esse fluxo do executivo perante a atração de investimentos para a cidade e é o tão sonhado destravamento que a gente debateu ao longo de 2016, 2017 e agora em 2018 também Boa parte dessas agendas já está em andamento, inclusive a fase final a revisão do Água Parada, uma delas, inclusive as cinco audiências públicas para ZIC e perímetro urbano já realizadas Isso, por isso que agora em março chega na Câmara Municipal um conjunto de normas novas com relação à lei da ZIC, a expansão do perímetro urbano a possibilidade da expansão do perímetro urbano também já no mês de março da APA do Água Parada porque a gente já tem o estudo preparado, a revisão dele preparada então já são três ações importantes da cidade que vão dar uma outra dinâmica para o uso e ocupação do solo no município incentivando a vinda de novas empresas, a melhoria, diminuição de prazos para que essas empresas possam ter sua documentação necessária para a construção de casas, empreendimentos enfim, são normas importantes que ao longo de 2018 a gente pretende ampliar o perfil ou melhor, o caráter de atração de investimentos que a cidade precisa e merece e esse conjunto de mecanismos legais vão suportar esse novo viés de crescimento para a cidade A utilização de uso residencial dos lotes urbanizados, o projeto de lei que já está em andamento ele tem prazo para ser executado com outras frentes? Olha, a gente espera que ele também possa ser aprovado e que nós possamos colocar esse projeto já dentro desse escopo a partir de março Eu imagino que ainda precisa ser mais debatido aqui na Câmara tem alguns vereadores que pediram informações adicionais a respeito do projeto mas o executivo está extremamente tranquilo com relação às informações que foram prestadas e esperamos que a aprovação possa sim já ser um apontamento nessa nova dinâmica de uso e ocupação do solo na cidade com investimentos na área da habitação O Noroeste tem uma sequência de relações que passam ao largo da informação do senso comum das pessoas Declaração de utilidade pública, renovação do projeto de lei do Refisa Especial e aí sim a regularização simultânea da questão do contrato São ações quase em cadeia, em paralelo? É, são ações que estão caminhando em paralelo A Prefeitura, por sua vez, fez todo o esforço possível para que a gente possa continuar mantendo lá a alocação da panela de pressão até como uma forma de ajudar o Esporte Clube Noroeste também o vôlei e o basquete que utilizam daquele equipamento esportivo mas vamos fazer de tudo de uma forma bem correta, transparente e legal É por isso que nós estamos fazendo um conjunto de ações normativas para que o Noroeste possa se qualificar como uma entidade sem fins lucrativos de utilidade pública, para que ele possa receber os investimentos ou melhor, participar do Refis e ao mesmo tempo a Prefeitura manter a alocação da panela de pressão que é importantíssima para a manutenção do esporte na cidade Por fim, as audiências públicas naturais da questão das contas e execução orçamentária mais ou menos planejado receita e despesa daquilo foi realizado mas a já conhecida dificuldade de educação de novos investimentos no município por força da nossa estrutura tributária e receita própria Como o Prefeito vê essa questão dessas discussões em relação ao conjunto de projetos alguns bem mais ousados em relação ao que tem disponível no orçamento hoje? Olha, nós estamos desde o ano passado fazendo um esforço gigantesco do ponto de vista de contenção de gastos É claro que para uma cidade como a nossa que ainda precisa de várias ações de infraestrutura em zeladoria da cidade é uma conta quase que difícil de você equilibrar Mas tem algumas informações importantes que a gente pretende passar agora durante essas semanas na área da educação com investimento nunca antes feito na área de reformas das escolas municipais Foi possível até porque nós fizemos um exercício ano passado de contenção de gastos nessa área Então nós vamos poder utilizar agora esse investimento para reformas das escolas do município Na área da merenda também uma outra ação importante que a gente conseguiu economizar recursos significativos para reinvestimento na merenda escolar e estamos fazendo isso em outras frentes também Eu espero agora no mês de final de fevereiro, começo de março também lançar um conjunto de ações que também vão possibilitar um pouquinho mais de economia no município na prefeitura para que a gente possa dar respostas mais rápidas para a população que é que todo mundo espera Só um atítulo de comparação Eu estive recentemente com o vice-governador do estado e aí conversando com ele a respeito da situação econômica de algumas prefeituras Ele me relatando que a prefeitura de São Vicente faz seis meses que não tem recurso para comprar massa asfáltica para tapar os buracos da cidade A prefeitura de Santos há oito meses não paga a empresa que faz a coleta de lixo da cidade Então a gente ainda está muito bem do ponto de vista de pagamento de funcionários e pagamento de fornecedores A prefeitura de Bauru do ponto de vista financeiro está equilibrada Claro que precisamos melhorar isso porque a cidade, como eu disse, precisa de mais investimento em infraestrutura e é o que nós estamos tentando fazer através de deputados com emendas através de acesso a programas federais, estaduais de recursos que podem chegar em Bauru para que a gente possa dar respostas mais eficientes para a população Por fim, a data base. Em março, nós estamos na entrada de março o referencial continua sendo a previsão orçamentária de reposição da inflação? Nós vamos negociar a reposição da inflação e um percentual ainda que vai ser discutido com o sindicato e com a mesa de negociação permanente que ela tem a primeira reunião esta semana para chegar no percentual de recuperação É aquilo que a prefeitura tem de possibilidade neste momento Esperamos ter bom senso por parte do sindicato e também a compreensão dos funcionários públicos municipais que pelo menos a inflação será reposta e aí vamos discutir a questão dos percentuais Muito obrigado ao prefeito Clodoaldo Gazeta que conversou conosco para a rádio e a TV Câmara